Fala aí pessoal, no vídeo de hoje vamos trazer mais um vídeo de S.O.D. aí pra vocês, S.O.D. Android galera Antes de mais nada eu queria agradecer imensamente o feedback de vocês né, queria agradecer mesmo a audiência É um prazer imensamente ter vocês aqui de novo no canal galera Então vamos lá, hoje a gente vai, vamos ver se a gente faz a missão do Loki Mirage pelo celular galera Então vamos lá, vamos entrar ali no Loki Mirage, vamos dar de cara ali e vamos pegar nosso dragãozinho Já voa né rapaz, nosso dragãozinho voa legal Então agora sim galera, então a gente vai mudar pro Loki Mirage, vamos mudar esse dragão Vamos pegar aqui o Presa de Prata galera, que é o nosso chicote cortante Adicionar ele e vamos entrar aqui no Loki Mirage Fazer essa missão boladona que tem aqui galera, dessa vez no Deuzica entrou direto né Geralmente dá problema no load, logo assim que a gente começa a gravar Então, Loki Mirage é simples, é só você clicar aqui na boca do, no negócio que a boca do viking vai se abrir É, demorou pra abrir hein, quase me trollou Ah, fiquei preso Abre esse treco aí cara Vamos virar a câmera aqui, que é melhor assim Ah lá o viking, agora abriu Eu hein, tá me trollando rapaz Aqui é complicado galera, aqui você não pode deixar os dinossauros te atingir Pelo celular é complicado Então você tem que rodar, rotacionar aqui e ir Só vai Vamos virar pra cá O negócio não pode deixar que nenhum dinossauro, dinossauro, nenhum dragão clique em você Deixa eu tirar o zoom aqui galera, que eu não tiro o zoom Ah agora saiu o zoom, calma Tira um pouquinho do zoom Aí Ou ele fica pra longe demais ou ele fica perto demais cara É, ele só tem duas sensibilidades, ou ele fica longe demais ou ele fica perto demais Vamos deixar assim Que é melhor Ou ele fica longe ou ele fica perto demais Melhor deixar longe que a gente tem uma noção de espaço galera A gente tem que rotacionar a câmera aqui Assim nesse ângulo aqui tá GG Então, geralmente é esse aqui galera Quando você pula aqui, ele já Abre o portal pra você Só que você tem que ser rápido Nessa lerdeza que eu tô aqui A porta vai se fechar cara A porta vai se fechar e eu não vou conseguir passar Consegui passar Consegui passar cara No celular é muito complicado você jogar o Loki Mirage galera Mas a gente tá tentando Aqui vamos ver se dá um zoom aqui Aí pronto, melhorou Nossa, melhorou Aqui o macete galera, é simples Sempre a porta que tiver É, tá vendo? Várias portas Essa aqui do canto E a última lá do canto Sempre as que tiverem Com água caindo no chão É porque tem passagem Tá? Só que aqui você tem que memorizar Qual é o... Pra onde você tem que ir Se é pra cá Que todas elas tem passagem Ó Ó, pra cá não é Ou se é pra lá Você tem que memorizar Além de memorizar Você tem que memorizar As paradas que tem no chão Tá? Eu já tô calejado já de Loki Mirage Então eu já conheço os Paranaway do Paragodego todo Então aqui galera É... Aqui é o grande lance Eita Eu esqueci que no celular Isso aqui pula sozinho galera Eu já fiz já O Loki Mirage pelo celular E ele pula sozinho Eu acho que é pra lá Eu acho que é aqui Ah, não era Ferrou Aí ferrou galera A gente volta lá de cima Lá do início cara Não tem problema não A gente é temoso A gente vai conseguir Galera, antes de mais nada Eu abenço a vocês aí Deixar aquele like Compartilha esse vídeo aí Por favor Ajuda o canal a crescer Então Aqui a gente tem que pular aqui no sol Nossa Pular na planta GG Aqui é no grilo Aqui é no grilo É... É lá naquela Naquele rato Aí aqui é lá na cobra Rapaz, agora eu não sei se é na águia Eu acho que é aqui cara Não era Então deve ser na águia Então a gente já Pode errar duas vezes Vai errar e três Caramba Galera, se vocês conseguirem fazer No look mirage Deixem aí nos comentários O bom de fazer o look mirage É que você ganha gold Você ganha itens Para a sua fazenda Ou você pode ganhar ovos Galera Ganhar ovos de dragões Isso aí é importante Caramba Vai lá no rato Vira para cá Vira para o rato E GG Aqui a gente vai para a cobra Vamos lá na águia Vamos ver se a águia deu obra E eu não sei se é aqui É ali mesmo É ali mesmo IrrIAN Tamo junto aí Se lembrando Tá bugado Aqui a gente tem que escolher um caminho Galera A gente tem que escolher um caminho Geralmente o caminho Que a gente escolher Influencia para onde a gente vai Vamos escolher esse caminho daqui Porque esse é o labirinto Esse é o labirinto Que a gente tem que ir sem cair Galera, então é só ligar Ah, caramba, é só ir direto E cair Tem que ir pulando, galera, não adianta Aqui você tem que ir pulando Conseguimos, beleza, conseguimos, galera Se fosse pelo outro lado, era mais Difícil, porque você além de pular, você tem que pular Aqui, ó, nessa plataforma aqui De água, então, esse é o melhor caminho que a gente Pegou, ó, e aqui tem que tomar cuidado, galera Que fica passando aquele dragão Que fica rolando Eu esqueci o nome do dragão da classe pedra Eu acho que dá pra passar duas cavernas sem Sem morrer, galera, então já vamos aqui Pra segunda, já passou pela gente Aquele dragão que aparece No desenho Ah, foi uma esperma Foi uma esperma de novo Aqui dá pra andar Dá pra andar duas Aqui dá pra andar duas Ué, pegou a gente Que miséria Aqui dá pra andar duas Então Depois não dá pra andar mais não Pronto Passou A gente tem que esperar Pronto Agora dá pra gente ir Agora é GG Então é só ir direto, galera, agora Vai vir direto pra cá Vai ter o sistema de elevador Ah, não Agora é o labirinto Galera, beleza Você vem pra cá Galera, o macete do labirinto é o seguinte Você acertar sempre No botão que tiver verde Na porta que tiver verde Eu acho Na porta é o botão que tiver verde Eu acho que é a porta A porta que tiver verde, galera Então A porta não O botão Eu não sei se é o botão ou se é a porta Vamos mostrar O que tiver verde aqui é Ó Tá verde? Não, tá verde? Não, tá verde? Não, tá verde? Não, tá verde aqui Então é esse aqui O que tiver verde é que é o macete, galera Então Vocês não tem que errar Agora é a parte mais chata Do look miragem Que é a parte dos Dos elevadores, cara Essa parte é muito chata Tem que vir aqui, ó Esperar que você tem que subir Ele vai subir com você Aí Você tem que pular aqui, ó Naquele elevador ali E torcer que dê certo Caraca Conseguimos de primeira Aqui é a mesma coisa, ó Você vem aqui E pula ali Torça Torça Que dê certo Agora Aqui, galera Você tem que pegar no cantinho Aqui, ó Aqui no cantinho Você pular naquela pontinha ali, ó Aí, assim Ó Você pula aqui E é GG Aqui é a mesma coisa Ó Naquele cantinho ali Ai, caramba Você pula Que é GG Aqui é mais complicado Aqui você tem que Você tem que andar em cima Desse treco aqui, ó Então E ele fica pulando Igual Igual um maluco Igual um sapo Aí você não sabe Se tá em cima Se não tá É pelo celular Ele fica pulando sozinho Eu não sei se Se de vocês Também pula sozinho, galera Se pular sozinho Deixem nos comentários aí Pra gente saber Quais são os celulares Que pula sozinho O meu Moto G, galera Qual o celular de vocês? Queria saber qual é o celular de vocês O meu Moto G Segunda geração Uma vez eu fiz o look mirage Cara Ele tava me trolando Você pulava lá Parado e ele passava direto Aqui tem que ter um pouquinho De concentração Até que a gente tá indo de boa, galera Então Aqui a gente tem que pular Dentro da cachoeira Caraca, meu irmão Aqui a gente tem que Mexer um pouco aqui Pra gente poder ver O que a gente tá fazendo Botar um pouquinho pra frente E Pular Descer devagarzinho, galera Pra gente não Perder nessa altura do campeonato Porque eu acho que Se cair aqui Volta lá do início, cara Aí ferrou Então a gente tem que Devagarzinho aqui Encostar aqui Aí Eu acho que aqui A gente consegue pular Direto ali, ó Ó Opa Conseguimos de boa Isso aí Otimiza o nosso tempo Se a gente pular ali direto Caraca Quase que não consegue Caramba, velho Caraca Importante que deu tudo certo Isso que importa Aqui é complicado Aqui Aqui é complicado demais Então Andar de No talento Tem que ser no talento, galera Se não Se você for muito afobado Aqui Nessas paradas Tu cai lá embaixo Aí se cai lá embaixo Você vai voltar tudo de novo Então É melhor Devagarzinho Respira Senão Vocês vão cair, cara Aí se cair GG Ó Chegamos na reta final Geralmente fica um baú Aqui em cima, galera Então Eu não sei Deixa eu dar uma girada aqui Geralmente fica um baú Ali em cima, ali Eu acho que não tem baú É Não tem baú Então Vamos É Pular aqui na engrenagem Assim que ela passar aqui A gente Pula Ah Pulei muito longe É isso mesmo, cachoeira Caramba